Uma placa dessa, ó. E coração é lei, ó. Racha pra cabrito, pra elezão. Pra botar na Porsche do racha. No Brasil não pode andar sem placa, mas e se botar uma placa dessa? Tá com placa. Só não registrada. Na lei fala não registrada, só fala sem placa. Eu acho que gênio. Né? A lei do Brasil é, se andar sem placa, você vai preso, não sei o quê. Porra, mas é uma putaria, né, mano? Tanta merda pros caras acertarem, eles tão querendo puxicar com os caras que tiram a placa do carro pra andar. E a maioria tira na frente porque é tudo carro que, porra, não combina na frente a placa. É os carros exóticos. Você vai falar gênio não compreendido. Não, porra. Ou eu sou muito burro ou o nosso país é uma merda. Tanta merda pra eles acertarem, eles tão botando lei de placa. Fazer uma porra que precisa fazer pro país em vez de me preocupar com placa de carro, mano. Esse cara falou os dois. Caraca. Não é possível, não é possível. Eu sou muito burro. Não deve ter outras prioridades no Brasil pra fazer mesmo, não. Arruma porra na escola pública, entendeu? Educação, saneamento básico. Depois você vai pesquisar essas porra de placa. Tanta coisa, mano. Tanta coisa que os caras se preocuparem. Tão me preocupando com placa. Nunca vi. Bota aí, ó. Saneamento básico. Lei aprovada. Não sei quantos bilhões pra muita gente ter saneamento básico. Isso ninguém faz rápido. Mas a lei, a lei da placa ali, filho, porra. Rapidinho foi aprovada. Ah, Diogo, mas você não, você gosta de andar sem placa? Gosta de andar sem placa. Você anda sem placa? Não anda sem placa. Já andei sem placa, mas não ando sem placa. Na Ferrari lá tá grudado, filho. Fazer o certo, né? Meu sonho era tirar. Vai que cola uma folha ali, gente. 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 Vai que cola uma folha ali, gente.